Pessoal, eu acabei de passar no banco e eu fiz o meu saque semanal, olha só. Aqui ó, tem 30 mil reais em dinheiro vivo. E eu quero mostrar pra vocês também o meu resultado do mês. Mais de 150 mil reais em vendas trabalhando pela internet, olha só. E você deve estar se perguntando como que eu faço isso. Bom, basicamente eu tenho um robô que faz vendas pra mim praticamente no piloto automático todos os dias. Você precisa configurar o robô somente uma vez, depois ele faz tudo sozinho. Se você quer saber mais como que você também pode ter um robô desse trabalhando pra você, faz o seguinte, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Autoriza Bruno Mota Correia, a bola rola no Maracanã, como é bom estar de volta. Olha o lançamento já procurando o Mateuzinho, a zaga afasta, chega ali fazendo o corte, complemento. Por ali o Raí, Denilson. Tenta sair pro jogo, perde a bola, Thiago Maia, abertura pela direita, Mateuzinho, que já apareceu como um elemento surpresa na grande área. Tenta fazer a jogada no fundo. O Renatinho, o Renatinho são 3 ali em cima dele, Renatinho desarmado. Arrascaeta se manda. Abertura pelo lado esquerdo, Lázaro, Gabi já passa. A bola é pra ele, Gabi na grande área, vai pro fundo. Acabou o campo pra ele, apenas tiro de meta para o Paulo Henrique. Atento, autoriza o árbitro, Davi. Partiu pra bola, bateu, ela subiu demais. Tiro de meta apenas para o Bangu, vai voltando o Davi Luiz. Pode atrapalhar. Arrascaeta, cruzamento é bom. Vai sobrando na grande área, Gabi, Paulo Henrique soltou, voltou pra ele. E aí cai o goleiro do Bangu, linda defesa do Paulo Henrique. Melhor momento do Flamengo até agora no jogo. Veja cruzamento do Arrascaeta, a bola bate no João Gomes. E sobra pro Gabigol que enche o pé pra defesa. O Matheusinho domina com ampla. Oportunista, ele pega o rebote. O ataque foi muito bem desenhado. Linda trama entre Matheusinho e Gabigol. Gabigol bate travado e o Arrascaeta sozinho. Dá aquele totózinho de sinuca, bonito só pra tirar do Paulo Henrique. E abrir o placar para o Flamengo. Arrascaeta, um para o Flamengo, zero para o Bangu. Tita. O Arrascaeta se assustou pra fazer esse gol. Faz a festa, o torcedor do Flamengo no Maracanã. Linda enfiada pro Gabigol, tá na cara do goleiro. Gol! Gol! Gabi do Flamengo! A enfiada de bola pega o Gabigol. De frente pro gol. Linda enfiada de Everton Ribeiro. Na cara do Paulo Henrique, um leve toque. Apenas o suficiente para atirar do goleiro com menos de 20 minutos de jogo. O Flamengo vai passando o trator no Bangu. A bola vai entre as pernas do goleiro. Dois para o Flamengo. Um belo gol de Gabi. Zero para o Bangu. Domina. Devolve a bola pra área. Passou Davi! A bola vai pra fora. Já havia um impedimento no ataque do Flamengo. O Davi faz um sinal de positivo. Tita, você falava até na nossa abertura o seguinte. Muito legal o Bangu ter essa proposta, né? De jogar sempre. Mas você ressaltava que o Flamengo tem uma diferença. Gabigol. Cavadinha bonita. Matheusinho bate pra área. Afasta a zaga do Bangu. Essa bola já fica fora. Tita, dessa vez foi bombadinha. Essa foi. Eu ia te falar. Que boa jogada. Que triangulação. O Gabigol sai pra receber, né? E coloque essa bola por cima da defesa. Escanteio que Arrascaeta cobra. Bate de efeito. Alta do outro lado. Gabi! Segura firme Paulo Henrique. Espetacular a enfiada de bola do Arrascaeta. E a finalização de primeira do Gabigol. Que jogada linda, né? Que precisão do Arrascaeta escolher lá na... Do Flamengo! Com direito a linha de passe dentro da área. Bombadinha do Thiago Maia. Arrascaeta ajeita. Léo Pereira vem de trás. Condição legal pro zagueirão. Ele cabeceia pro gol. Um desfile de futebol no Flamengo no Maracanã. Amplia a vantagem diante do Bangu. Léo Pereira. Três para o Flamengo. Zero para o Bangu. Com direito a golaço, Tita. Golaço. Excelente jogada. O passe do Thiago Maia. O domínio do Arrascaeta. É pra ele. Lucas contra Mateuzinho. O cara arrasta, leva pro fundo ainda ele. Solta com o Renatinho. Dá pra bater no gol! Bola pra fora! E o Hugo ainda toca nela. Escanteio pro Bangu. Boa trama do Alvi Rubro agora. Finalização do Renatinho. Cria da base do Flamengo já no campo no lugar do Thiago Maia. Escanteio cobrado pelo Bangu. Vai dali, chute de longe, bola pra fora. Pegou mal o Denilson. Eu entendo até essa mexida, né? E olha que imagem, Tita. Muito linda. Olha a ola no Maracanã. O cruzado pega na marcação. Pedro. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Dois, Pedro. Dois não foi, não. Um foi. Dois não foi, não. Marinho, Gabi, Simão, Matheus França, contando com a preciosa colaboração do desvio. Ela pega no Raí, encobre o Paulo Henrique. O Flamengo amplia no Maracanã. É goleada. Quatro para o Flamengo. Matheus França, zero para o Bangu. Deu um jeitinho na sorte ali o Matheus França, mas também vale, Tita. Claro que vale. Ainda mais um garoto tão especial, com tanta categoria e qualidade como esse menino. Mais um jogador da base. E de novo de cabeça. E de novo tem assistência do Arrascaeta. Sim, senhor. Bela antecipação do zagueiro do Flamengo. Cinco para o Flamengo, zero para o Bangu. Mais um gol de cabeça de Léo Pereira. No alto ele ganha, manda para o gol. Cinco para o Flamengo, zero para o Bangu, Tita. Muito legal, show. Léo Pereira marcando dois gols. Despacha a bola para frente, o Hugo. Pedro, mata no peito, bonito. Calculação habitual. Gabigol, linda enfiada de Arrascaeta. Isla domina, se projeta e aí o passe é consciente. Gabi só desloca o Paulo Henrique. O Flamengo amplia a goleada. No Maracanã é o maior placar do campeonato. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis para o Flamengo, zero para o Bangu. O Flamengo vai muito bom. Pessoal, eu acabei de passar no banco e eu fiz o meu saque semanal, olha só. Aqui tem 30 mil reais em dinheiro vivo. E eu quero mostrar para vocês também o meu resultado do mês. Mais de 150 mil reais em vendas trabalhando pela internet, olha só. E você deve estar se perguntando como que eu faço isso. Bom, basicamente eu tenho um robô que faz vendas para mim praticamente no piloto automático todos os dias. Você precisa configurar o robô somente uma vez, depois ele faz tudo sozinho. Se você quer saber mais sobre como que você também pode ter um robô desse trabalhando para você, faz o seguinte, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço.